A força da natureza parece inesgotável, mas é bom saber que a quantidade de água potável no planeta é mínima, só 2,5%. E o consumo aumenta a cada ano. A agricultura suga boa parte. A indústria também. A Lisbeth vê aos poucos a água minguar. Ela mora numa chácara. Por 17 anos tirou água deste poço. Em 2016, ele secou. Foi preciso buscar outra alternativa. A calha no telhado agora capta a água da chuva, que vai direto para um reservatório subterrâneo. A gente precisa fazer isso hoje. Não tem outra solução. Nós não estamos fazendo bonito, achando que é belo mostrar que é ecológico, ambientalmente sustentável. A gente está fazendo porque tem necessidade. A água que vem do céu, por enquanto, está dando conta do recado. Isso aqui é a água da chuva e é o que te salva, né? Você usa para quê? Para tudo. Praticamente tudo na casa. Essa água é bombeada do reservatório, dos reservatórios, que é esse e o outro subterrâneo, diretamente para a caixa d'água e aí ela é distribuída na casa, para chuveiro, para as torneiras em geral, exceto para beber e cozinhar, que a gente, infelizmente, tem que comprar água, né? O rio seca muito por causa da poluição. É só observar a qualidade da água na nascente e como ela fica quando cruza a cidade. O meia-ponte está a 400 metros daqui. Pneus, garrafas, latas foram despejados por moradores nesse lugar. Moradores que dependem do rio. O meia-ponte abastece 52% da cidade. O João Leite, o restante. Isso aqui é estoque de água, fartura. O problema não é agora, é na seca. Como os rios estão castigados demais e chove cada vez menos, a captação por parte da Saneago vai ficando mais difícil. Nós temos três meses por ano, agosto, setembro e outubro, que são meses críticos. Então, nesses meses, a gente tem que desenvolver esse consumo consciente da água, cuidar dela, até porque a água é necessária para o consumo humano, para fazer as indústrias, para fazer a agricultura, que é um grande consumidor. Enfim, esse trabalho tem que ser muito bem discutido. Esse ano, o governo colocou em prática uma medida de emergência. Vale por 290 dias e permite racionar água para uso comercial ou lazer, caso seja preciso. Na prática, ninguém pode desperdiçar. O deputado Jefferson Rodrigues tem um projeto de lei para instituir um mês do ano para que as pessoas economizem água ao máximo. Seria em junho. Para que, através desta conscientização, ela venha a perpetuar este novo ritmo, este novo uso, a forma de usar melhor a água para os outros meses. O futuro também depende muito de quem constrói. Goiânia é uma cidade que cresce em cima dos mananciais. Está cada vez mais cinza e menos verde. De agora para frente, é preciso abrir espaço para a natureza em meio aos prédios, porque essa força não aceita ser desafiada. Já existem formas de a gente crescer de maneira sustentável. Então, é possível eu pensar em algumas formas de construções das cidades que a gente está chamando, por exemplo, de cidades esponjas ou infraestrutura verde. O que significa isso? É você ter a natureza aliada aos projetos urbanos, onde você tem praças, onde você tem vegetação, onde a cidade, ela permita a infiltração dessa água. É você ter a natureza aliada aos projetos urbanos, onde a cidade, ela permita a infiltração das cidades esponjas ou infraestruturas de 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 cidades esponjas? Tchau, tchau.